Música É uma prioridade máxima. Nós sabemos da importância que tem a Previdência para os empregados. É uma preocupação grande, é uma política de gestão de pessoas. Tanto que o banco tem dois planos de benefícios da Previdência. Um recém-criado, que é o contribuição variável para todos os seus empregados. E também o plano de benefícios definido para os empregados que já tem mais tempo no Banco do Nordeste. Com relação ao plano de benefícios definidos, nós estamos procurando soluções e alternativas para que o empregado possa ter cada vez uma melhor aposentadoria. E com relação ao plano de contribuição variável, nós estamos fazendo campanhas, juntamente com a KPF, para que haja adesão desse empregado. Todos os empregados do banco, e garantir seu futuro, a importância de ter uma Previdência. O seu plano de contribuição variável, nós estamos lançando uma campanha de adesão. E pedimos também que nessa campanha de adesão, cada gestor do Banco do Nordeste, cada liderança do Banco do Nordeste, possa fazer uma sensibilização, uma mobilização para todos os empregados que não tenham ainda esse benefício da Previdência. É muito importante ter a Previdência, é garantir o futuro. Então, eu conclamo a todos os empregados do Banco do Nordeste que façam essa adesão. Não fique sem o benefício da Previdência. Já começa aqui a preocupação do Banco de Política de Gestão de Pessoas em colocar para cada R$ 1,00 que o empregado colocar na Previdência, o Banco também coloca mais R$ 1,00, ou seja, é paritário. O outro é que também nesse investimento, como investimento, a Previdência tem uma redução do imposto de renda. E mais ainda, enquanto investimento, existe a portabilidade. Então, imaginemos que algum empregado do banco, por algum motivo, queira sair do banco, queira redirecionar a vida, ele pode levar o saldo que ele tem para outro local ou até retirar, no caso da portabilidade desses recursos que eles têm depositados no plano de contribuição variável. colega do BNB, abra mão de uma pequena parcela do seu salário para garantir a sua aposentadoria digna e o bem-estar de sua família no futuro, fazendo adesão ao plano de contribuição variável da CAPEF, que é um benefício do Banco do Nordeste para os seus empregados. E aí E aí E aí E aí E aí E aí